você sabia que pode fazer pudim na panela de pressão aliás que dá para fazer de coisa na panela de pressão vocês não tem ideia é muito rápido Renata agora eu quero saber se você vai dar a receita claro não vem a receita vem tudo é muito fácil você fazer aliás tem mil receitas para você fazer de panela de pressão na internet tem nós também sabemos fazer claro mas o que é legal olha que bacana a gente tá aqui na Disney que eu esqueço de falar junto que todas as pessoas sabem o que é legal panela de pressão essa aqui é a mais segura a venda hoje no Brasil sem dúvida nenhuma mais segura você também dá o nome dela é eterna é para durar a vida inteira eu tenho na minha casa mais de 20 anos uso sempre e é sensacional mas é só para pressão não ela faz muito mais bom você pode fazer inclusive ele acompanha os acessórios que normalmente as panelas não tem por exemplo aqui que é o a forma de pudim para panela de pressão que você pode fazer pudim nesse condensado aqui na panela de pressão é muito rápido 15 minutos você faz o pudim na panela de pressão aí quer fazer legumes tem a legumeira também para você fazer olha pode fazer a vapor né e vem a tampa avulsa aí eu não quero usar como panela de pressão eu quero fazer o arroz eu quero fazer o que você quiser fazer na panela mas eu quero parar lá grande vem a tampa avulsa para você tudo com saída de vapor inclusive tá meu conjunto todo e pode certeza muito mais barato qualquer lugar pesquisa na internet onde for você vê que é muito mais barato menos de 300 reais o jogo todo seis litros menos de 300 o jogo todo e a aí vai vai vir isso tudo tudo a coisinha do pudim pudim legumeira tampa a mais uma tampa avulsa para você utilizar como a panela tradicional e claro que a tampa da panela de pressão também seis litros tamanho perfeito é fantástico essa linha e mais barata do Brasil para ter certeza a mais segura do Brasil e a mais barata do Brasil também certeza agora ela já tá tão linda vem aqui para a gente ver uma coisa como tá linda olha essa mesa olha essa mesa que lindo esse azul marinho com dourado que você fez sempre fica lindo Renata são linhas muito bonitas aqui inclusive você vai ter toda uma linha lugar americano também esses lançamentos estão muito bonitos e os talheres esses talheres a gente mostrou semana passada né João são lindos mas são lindos aqui realmente é um plaquê tá muito bonito e dourado assinópolis aí tem aí tem rosé tem preto né as cores estão aqui as cores aqui olha aqui ó tudo aqui a gente mostrou semana passada mas ele deixou aqui agora o preço que é incrível né João 9,90 a cada um mas eu até decorei e olha que legal os coelhinhos todos olha que bacana aqui toda a linha de páscoa olha que lindo quando eu cheguei aqui tem muitos modelos de coelhinho para você toda a linha de páscoa as flores também tem bastante coisa eu vi e claro a linha páscoa tudo que você possa imaginar de páscoa olha que lindo olha olha essa parte toda são várias linhas essa guirlanda não é linda é uma coisa assim a páscoa os ninhos também ele simboliza a prosperidade né João sim você pode usar dependendo da sua casa se você tem criança se você tem gato pode usar a guirlanda sempre e aqui as patinhas também do coelhinho pessoa quer colocar as patinhas em casa para fazer brincadeira tem vários modelinhos para você e que é bacana muita novidade você pode comprar pelo nosso site é muito eficiente é dgpresentes.com.br tem muita novidade dos dias o site é super explicativo é rápido viu Renata porque nós entregamos é nossa nossa entrega nossa equipe nosso carro não é terceirizado nada então toda a higiene que tem que ter todo o trabalho que tem que ter nós temos aqui pessoal tudo contratado design gallery então pode certeza que é o site mais eficiente muito rápida entrega é realmente confie na design gallery você sabe que confiar na design gallery tem muita vantagem muita novidade e também pelo delivery e também pelo telefone tem muita vantagem para você muita lançamento todos os dias lançamento aqui na design gallery é não não tem gente gente vocês em qualquer lugar eles lá no começo da pandemia ele rapidamente o joão ele se especializou isso mudou todo esquema já já era em março do ano passado a gente começou a mudar toda essa parte para te entregar em casa sempre fala fica em casa a gente leva para você com toda facilidade com muita novidade e todos dias promoções e muita novidade nosso site dgpresentes.com.br então isso aqui já tinha as coisas mais lindas para sua casa mais baratas agora é com mais praticidade não tem mais praticidade né porque se vai pedir para internet você demora né se você pedir pelo correio então esquece aqui é rápido aqui é nosso carro e entrega em santos renata acima de 50 reais sem custo de então é isso gente tanta coisa daí tem a roupa de olha tudo que você precisa para sua casa para a gente ficar confortável agora nesse momento que a gente está em casa novamente bom nunca saímos na verdade né mas agora é o lugar mais importante da nossa vida é o lugar mais importante então você tem aqui tudo na design gallery para deixar com muito conforto para usar aproveitar que você está com a sua família com seus filhos aproveitar a páscoa para brincar fazer uma coisa lúdica né da educação da interação é realmente renascimento faz que eu tenho todo um simbolismo que é importante a gente conhecer saber até para nossa hora que nós estamos agora a páscoa tem uma importância muito grande para ressignificar né o ressurgimento então é isso design gallery online totalmente online e aí e aí e aí e aí e aí E aí